O Superman Bobo! Você acha que eu estou aqui de brincadeira? O que vai fazer comigo? Tocar a sua cara até abrir um buraco. Não fazemos isso com os inimigos. Fale por si mesmo. Eu estou falando pelo Superman. Não vai dar em nada. Começo a pensar que estou enganado. Queria dizer umas palavras. Devia ter dito enquanto estava entre nós, mas... Apesar das nossas diferenças, eu sempre respeitei você. Você sabe que... Sabe antes. E me ensinou que justiça vem sempre dentro das tramas. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. E me ensinou que está aqui. Não vai dar em nada.